Hey bro! Deixa eu ver se tá no modo certo, peraí, tá, tá Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte Estamos aqui com ela hoje Marianne Son Hoje vamos voltar com o vídeo raiz aqui do canal Que a gente gravou muito Que é o 24 horas comendo uma cor Versus outra cor A gente fez quase todas as cores já Só que a gente não fez algumas combinações de cores Por exemplo, a gente já fez comida azul E a gente já fez comida rosa Mas a gente nunca fez a comida azul versus a rosa, entendeu? Eu entendi Então no vídeo de hoje vai ser comida azul versus comida rosa Mano, é sério Esse sabor de Bang é um dos meus favoritos Mas tem vários sabores legais lá no site da Bang Que é o primeiro link da descrição Caso você queira comprar Bang, usa meu código de desconto Que é esse aqui Esse aqui que tá passando é o Instagram da Bang E também o Instagram do CEO da Bang Onde os caras postam várias coisas legais Várias novidades, posta tudo O site da Bang não vende só energético Vende várias coisas legais É só clicar no primeiro link da descrição e conferir Então é isso, tamo junto Valeu Bang Ah, bro, é muito fofo Tamo junto Tem um problema Comida rosa tem umas coisas legais Tem presunto Tem bacon Tem danone Tem bolacha de morango Tem suco de morango Tem várias coisas rosas Agora eu vou até pegar a câmera aqui Porque esse é papo sério Azul Não tem nada Nada Nada, nada, nada A única coisa que eu conheço azul é doce Mano, e outra Nem tem muito doce Porque fine, a gente nunca acha fine azul Eu já vi um fine azul no Google Mas a gente nunca achou Que é tipo um marshmallow com recheio dentro, né Mano, mas não tem esse fine azul É muito difícil de achar E aí, como a gente faz? A gente usa um pouco de corante Porque se não tiver o corante Quem tiver com a cor azul Se ferre e passa fome E a pessoa passar fome não é legal Então por isso que a gente usa o corante Então a gente não considera corante com roubo Como é? A gente pode usar sim corante aqui no jogo Algumas coisas, né Coisas que tipo a gente não vai achar de Isso, que não tem o que fazer, entendeu Ainda mais que a cor azul é muito difícil A cor rosa Tem outras coisas que pode substituir Então a gente não usa o corante rosa Porque, ah, vai usar o corante rosa Sendo que tem várias outras coisas rosas Não precisa Mas no azul a gente tem que dar algum jeito de fazer isso Então eu vou lá no mercado agora Sempre que eu vou no mercado eu gravo pra vocês Mas essa pandemia, esse negócio todo A Maria nem vai junto Eu vou sozinho E aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar os produtos Que eu consegui comprar Tanto rosa quanto azul E depois a gente vê quem vai ficar com tal cor Ó, minha camisa é azul Só que o meu boné é rosa Não sei Vamos lá no mercado agora Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve Vai aí, corre Se inscreve, se inscreve, se inscreve Alguns momentos depois Mano, eu já voltei do mercado Chamei a Maria ali Eu não comi nada ainda Você já comeu alguma coisa hoje? Não, nadinha Nadinha, então tá Primeira refeição vai ser o café da manhã Eu achei até algumas coisas azuis Só que, mano Você sabe que azuis é muito difícil, né Eu vou mostrar pra vocês Mano, o Danone estourou aqui na cama Você é burro, cara Que loucura Mano, será que ele come a cama toda? Acho que não Eu acho que sim, porque tá faltando o Danone aqui Meu Deus do céu Caraca, vou jogar fora Calma Vou mostrar agora as coisas rosas Tem Danone, tem Fin Tá, mas ó Uma coisa Essa Fin aqui Ela não é 100% rosa Ela tem um negocinho branco Mas como rosa prevalece A embalagem é rosa Tudo é rosa Olha ela aqui, ela é rosa Então vale sim Tem bolacha de morango De morango também rosa E também tem o suco de morango O morango é vermelho Mas o Mup Ele é a base de muito leite Então ele é praticamente rosa Esse suco aqui é Ele é muito mais rosa do que vermelho, né Esse suco aqui A gente já usou em outros vídeos Gente, e fora isso Também tem outras coisas lá embaixo Tem azul Tem bacon Tem várias outras coisas Que já tem aqui em casa Isso aqui só tem umas coisinhas diferentes Que eu comprei, certo? Que é um suquinho Um Danone Uma bolacha Coisinha de boa E de azul tem esse suco É um isotônico Ele é azulzão Real Tem iogurte Mas ó Iogurte A embalagem é azulzona Ele é branco Mas é aquilo, gente Tem pouca coisa azul A gente colocar um pinguinho de corante aqui Ele já vai ficar totalmente azul É mesmo, é? Tem gelatina também A gelatina é azul de verdade E também tem marshmallow Que é a mesma coisa do outro, né Que eu não gosto, mas ok E outra É a mesma coisa Ele é branco e azul Mas o azul prevalece Certo? Agora vem o maior problema O rosa tem carne de porco ainda Pra comer e dar uma sustentada O azul não tem nada Entendeu? O azul tem que ser o quê? Famoso Miojo com corrente Ai, nossa Eu fiquei mal Uma vez, nossa Não, mas é porque a Maria comeu muito miojo É porque o miojo era preto É que que miojo Daí tipo Eu tava com fome E eu comi Tava bom Tipo Daí eu acordei com umas pelotinhas na cara Mano, olha isso Vou explicar A gente faz um prato de miojo E a gente come Entendeu? E basicamente é isso Porque a gente come o dia inteiro Pra mostrar o vídeo pra vocês Só que a Maria comeu muito Ela comeu um miojo inteiro Depois ela comeu outro Ficou comendo que nem uma doida Talvez nem foi o corante Que deu isso nela Talvez foi o excesso De tanto comer miojo preto Ele tem toda a razão Mas é isso Agora a primeira refeição E vamos fazer um sorteio Pra ver quem vai ficar com qual cor Se eu vou ficar com azul Ou se eu vou ficar com rosa Tudo bem Gente, a Maria tá com dois papéis Na mão Cada um tem uma cor Entendeu? Ela vai jogar os dois pro alto O que ela pegar na mão Vai ser a cor dela Fechou? Vai Maria Só joga E pega um Deixa um cair Tá Esse tá no chão Ai, esse aqui é o meu Rosa? Sorte Não acredito, mano Azul meu e o da Maria rosa Bro Não acredito Algum centímetros depois Uma coisa boa A gente tem um sorvete aqui De algodão doce Que ele é metade rosa E metade azul Dá pra eu ir pra Maria comer Tá Mas tudo bem, né Nossa primeira refeição Vai ser da Noni A Maria tá com o dela ali Que já é rosa Naturalmente E o Só que o meu é branco Então Gotinha de corante azul Agora a gente vai mexer E uma mágica vai acontecer aqui Beleza Então é isso Comendo meu da Nonizinho azul Olha como ficou Mano, tá um azulzinho Bem bonitinho Certo? E lembrando, gente Isso aqui é um corante comestível Tá? Não é qualquer corante não Mano O gosto fica igual Não sei se muda o gosto não Mesma coisa Ele já tá um pouco mais cremoso Porque eu mexi muito Entendeu? Então ficou cremoso Por eu ter mexido E não pelo corante Mas tá um azulzinho É isso E pra você, Maria Como é que tá? Tranquilo, né? Tá normal Normal De moranguinho Da Nonizinho De boa Então é isso, gente Vamos comer aqui Daqui a pouco a gente volta Seis horas e meia depois Mano, a gente tá assistindo Um filme aqui na sala E é o seguinte Maria tem uma vantagem Na hora do almoço Peito de peru Porque tipo Não é muita vantagem Ela não pode comer arroz Feijão Não pode comer várias coisas Só que peito de peru E presunto Tem em casa E ela pode comer Aí ela fez tipo Enroladinho De peito de peru De boa E tá almoçando isso E eu não tenho nenhuma coisa Que me sustente assim Igual o peito de peru Da Maria Mano, o miojo Eu vou deixar pra janta Porque na janta Eu vou estar morrendo de fome Aí eu vou ir com o miojo azul De boa, entendeu? Eu entendi Então pra agora O que eu pensei em comer O meu marshmallow Entendeu? Que é a hora do almoço Eu não tô com tanta fome E é isso E eu já tô acabando Maria comendo peito de peru E lembrando Tem presunto, tem bacon Tem várias coisas pra Maria comer Pra sustentar ela E eu não tenho nada, bro O azul é muito ruim Eu odeio pegar azul Mas, mano Isso é muito bom Maria, tô falando sério Tem gosto de algodão doce Eu tô falando muito sério Eu também tô falando muito sério Isso que é muito bom Eu sei Eu queria comer Mas eu não posso É de algodão doce isso aqui Caraca Mas na hora que eu comi Parecia que você tava comendo algodão doce Eu não gosto tanto de marshmallow Mas, meu Deus É o algodão doce Sério, meu peito de peru tá muito bom Tá sustentando muito Porque, tipo, hoje eu tô quase me cheia Querendo me fazer inveja Só porque eu tenho que almoçar Marshmallow Ele não pode almoçar peito de peru Mas, mano Eu acho que eu tô comendo tanta coisa azul Que eu vou ficar com a língua azul depois Já tá ficando Já tá ficando E como eu tô com sede também A única coisa azul que eu achei pra beber Foi esse isotônico Você pode guardar um pouco pra noite Eu que não tenho nada É verdade Eu tenho danone Tenho danone, tipo, em bebida mesmo, né, Marisa Mas você tem muppi também, Maria? Um muppi Só isso É verdade, tem um muppi E outra, água Você sabe que água é liberado, né? Água a gente pode beber normal à vontade Então, tomar meu isotônico aqui Nunca experimentei Vou tomar agora pra ver se é bom Então vai, vamos ver se isso aqui é bom Ah, tem gosto de isotônico normal Fala, não me diga Tipo, de Gatorade Essas coisas do tipo O verde Que é de Master Verde Que o João já bebeu Que ele cobra pra fazer vídeo Ah, é verdade É muito bom O verde eu não lembro do gosto do verde não Será tão bom? Nossa, é, delícia Mas esse azul aqui Até que tá legal, gostei Mas tô com fome ainda E não aguento mais comer Marshmallow Mas tô com fome ainda Alguns centímetros depois Tava aqui jogando um Fortnite E a Maria falou João, vou comer a Fini Aí ela subiu com a Fini E já me trouxe também um sorvete azul Tá vendo, é aquele sorvete lá Que eu mostrei pra vocês Também de algodão doce Parece que tudo que é azul É de algodão doce, né? O Marshmallow é de algodão doce Isso aqui é de algodão doce E é isso Ué, algodão doce é tutti-frutti É verdade Eu tomei um milkshake disso aqui Mas eu não lembro do gosto Desse sorvete em si Vamos ver Não tem tanto gosto De algodão doce Quanto o Marshmallow Mas é bem docinho É bem gostoso Nossa Gente, a minha Fini tá uma delícia A Maria quer fazer inveja Vou mostrar Minha Fini tá muito boa, gente E como o branco Não muda muita coisa Ela pode comer ela inteira Ela pode comer o branco Vantagem Ser rosa Fini Não achei nenhuma Fini azul pra mim Então a Maria tem a Fini dela Mas O sorvete eu queria O sorvete tá bom Mas sabe o que é vantagem pra você? Não Porque no mesmo sorvete Tem a cor rosa Se você quiser comer sorvete Você pode comer de boa Entendeu? Então não muda nada pra Maria Ela me faz inveja com a Fini Porque eu não posso comer Fini Porque eu não achei nenhuma Fini azul Como eu vou fazer inveja pra Maria Com o meu sorvete azul Sendo que no mesmo sorvete Tem a parte rosa Então Não vai adiantar nada Porque ela também pode comer sorvete É verdade Mas é isso Tô com o meu sorvete aqui Eu achei que ia tá sendo pior Esse desafio pra mim Mas não tá sendo Tirando que eu só comi doce o dia inteiro, né? E eu queria comer um salgado Mas Tudo bem, ok É a vida Alguns momentos depois Mano Vocês não vão acreditar Eu gravei um arquivo pra caramba Um vídeo grandão Da gente fazendo miojo E tudo mais Eu explicando Falei Ou A gente vai fazer um miojo rosa E um azul pro vídeo ficar mais legal Eu falei Muita coisa Eu olhei o que aconteceu Eu não tava gravando Não Você é burro, cara O que você tem a dizer sobre isso, Maria? Resumo de tudo O João é um burro Mano Eu não vi A gente fez Um miojo rosa pra Maria Eu mostrei a gente gravando Esse miojo rosa Fazendo tudo bonitinho E perdi Então Maria tá comendo Mano Ficou muito lindo o rosa Tá meio claro Meio escuro E tá bom E outra A Maria não precisava comer o miojo Mas a gente resolveu fazer Só pra ver como que ia ficar Não, e também porque eu já tava com fome Não, e o miojinho é legal, né? Miojo rosa, normal E ela tem um up dela que também é rosa E agora eu vou mostrar o meu miojo azul Que vocês já viram aqui no canal outras vezes O miojo azul Eu coloquei na vasilha rosa Pra dar pra vocês verem melhor Que beleza Ficou, ó Uma bosta Tá bonito também Tá normal Eu até já comi A Maria também já comeu bastante Que eu vi agora que a gente não tava gravando Porque Eu sou bom O João tava com tanta fome Que ele nem, tipo Não Esperou a gente sentar Ele já veio descendo comendo Não, mas porque eu mostrei ali em cima Eu falei, gente Mostrei a gente fazendo miojo Mostrei colocando corante Mostrei como que fazia Aí na hora que eu cheguei Eu falei, Maria A câmera tava desligada, eu acho Na hora que eu fui ver os arquivos Tava desligada mesmo Mas tudo bem É isso A gente tá comendo aqui Eu já comi bastante do meu miojo A Maria já comeu bastante do dela Só que eu tô triste Né Tô triste É a vida O burro do João esqueceu de finalizar o vídeo Deixa o like e se inscrever